Sempre com foco na produtividade, na estratégia e alternativas para o melhoramento dos resultados ou técnicos e financeiros, é que a DSM Tortuga, em parceria com a Rojo e a família do pecuarista Antônio Braga, vai realizar mais um dia de campo. Esta será a quarta edição que vai acontecer na Fazenda Planície. Segundo Armínio Augusto, supervisor Tortuga na região, esse é o comprometimento da DSM ao trazer informações de produtos e de mercado aos pecuaristas. Levar informação para os pecuaristas é sempre um dever nosso e nada mais do que agora, nesse momento de alta de arroba, dessa recomposição do preço da rouba do boi no mercado, essa demanda da China por carne, então gera-se muita especulação no mercado, gera-se muito entusiasmo, uma ansiedade muito grande do produtor em estar conseguindo negociar esse animal numa condição melhor, num preço de arroba melhor e é nosso dever levar informação, orientar o pecuarista cada vez mais, levar essa informação para que eles possam se planejar de forma melhor e como eles vão utilizar essas novas estratégias, novas tecnologias para estar batendo esse animal, para estar antecipando esse abate que não estava programado e conseguir pegar um bom preço de mercado. Essa abertura desse mercado vai aumentar a questão do semi-confinamento? Sem dúvida, o semi-confinamento, hoje eu costumo dizer que das estratégias na atividade pecuária hoje é a atividade que mais cresce, é o semi-confinamento. E eu acredito muito, é uma rouba produzida num valor muito mais barato que o próprio confinamento, então o semi-confinador, ele consegue concentrar dentro da propriedade aqueles animais que não tinham uma estratégia muito bem definida, consegue produzir uma rouba num valor mais baixo e consegue vender esse boi num valor bem agregado. Então eu acredito muito que o semi-confinamento expressivamente vai crescer muito em 2020. Uma das palestras será ministrada pelo doutor Tiago da Ros Araújo, que vai falar dos resultados da Fazenda Planície em dois aspectos, zootécnicos e financeiros. E ele já adianta como é que funciona essa equação para ter saldo positivo. O atendimento que a gente proporciona ao cliente é, trabalha dentro de traçar uma estratégia e ver dentro de quantos animais ele precisa abater nesse ano para pagar as contas dele e quanto ele quer crescer. Baseado no que ele nos propõe, a informação que ele nos traz de quanto ele quer crescer e quantos animais ele quer abater, a gente auxilia a traçar essa estratégia e essa estratégia passa entre suplementar, entre fazer um semi-confinamento ou propriamente um confinamento. Então passa de definir essa estratégia e saber quais ferramentas a gente vai utilizar para que ele chegue no alvo. E neste quadro atual de aquecimento do mercado, na demanda pela carne brasileira, qual é o momento ideal para a venda? Salienta o assistente DSM Tortuga. Na verdade a dúvida maior do pecuarista nesse momento é quando vender esse animal. Estamos vivendo uma situação de preço instável, que a gente não vinha vivendo há quatro ou cinco anos. Então é uma dúvida que o pecuarista tem em que momento vender. E o que eu indico para os clientes que eu atendo é a questão de a gente controlar o custo dentro da fazenda, controlar o que a gente pode controlar, que é o quanto custa essa rouba produzida. Se a gente tem o custo da rouba produzida, a gente sabe que ponto vender e estimar o quanto a gente vai ganhar de dinheiro, quanto vai ser o lucro dessa produção. E nesta parceria com a Arrojo, Roberto Vieira estendeu o convite para os demais pecuaristas da região para participarem do dia de campo neste sábado na Fazenda Planície. Convidar os produtores rurais do Vale do Guaporé e região para marcar em presença lá na Fazenda Planície. Fazenda Planície que fica localizada na BR-74B, sentido da Vila Bela, 39 quilômetros de asfalto e mais 6 quilômetros de estrada de chão até a sede da Fazenda. Estaremos esperando os produtores lá no sábado a partir das 8 horas da manhã. Qual será a proposta desta quarta edição do encontro? Será para mostrar os resultados zootécnicos e financeiros do sistema de semi-confinamento da Fazenda e também mostrar as novas tendências de mercado e falar um pouco desse mercado atual, da rouba do boi que vem subindo, o mercado do bezerro, do garrote, enfim. Vai ser uma troca de informações para aqueles que puderem nos prestigiar lá no dia de campo. E haverá muitos produtores e uma troca de informações entre produtores rurais de toda a região, de todo o Vale do Guaporé. Agora, afinal de contas, o preço da rouba está subindo ou está chegando no preço real? Na realidade, está havendo um ajuste de preço. O mercado China está fazendo com que a rouba do boi na parte da manhã é um preço, na parte da tarde é outro, enfim. Mas há uma euforia muito grande nesse mercado físico do boi, mas eu vejo também como uma recomposição de preço, porque nós estamos aí praticamente há mais de quatro anos com os preços estagnados. E nós temos, queira ou não queira, nós temos uma inflação anual. Então, toda a parte de matéria-prima e o que o produtor usa na propriedade, todo ano tem um ajuste, tem um aumento. E a rouba, que é a moeda dele, ela estava estagnada. Então, isso também é uma recomposição de preço.